A Azul pode ser um lugar que o limite não alcança, é a reira do novo campeão, é o Inter-Manchestade no trono. Inter, volta! Inter, volta! A após a palavra deixada, Alexandre Camelas, presidente do Inter-Clube de Angola, e Jeremias Ambe, representante do Ambo Expresso, voltaram ao Complexo Escolar Comunitário do Rocha Pinto para fazer valer a palavra deixada depois das dificuldades constatadas. Inter-Presidente, Inter-Clube do Ambo Expresso, após uma visita de concentração, hoje finalmente é dada alegria para os outros países. De facto, o Ambo Expresso veio demonstrar que uma empresa está comprometida com a área social, com apoio às comunidades carentes, e esse gesto é uma demonstração inequívoca deste empenho, deste compromisso que a empresa tem com a comunidade onde ela está inserida. Na verdade, sendo um processo social, estamos aqui estendendo a nossa mão solidária, atendendo a necessidade que a comunidade carece, junto ao Inter-Clube, o dono do parceiro, então estamos aqui para apoiar. Feito isso, os alunos do Complexo Escolar Comunitário localizado no Rocha Pinto receberam na manhã desta sexta-feira, 13 de setembro, mais de 50 carteiras para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. É sempre uma dádiva poder participar em projetos sociais como esse, então somos felizes por sermos convidados a participar deste projeto. E é um motivo de grande regozijo podermos participar deste projeto com a empresa e mais do que isso é nós estamos a construir o futuro, o futuro de Angola. E o futuro de Angola passa pelas crianças, passa pela educação. Uma nação só se vale pelo nível de educação que tem a sua população. E nós estamos a construir este edifício que é o Angola da Alemanha. Além das carteiras, os alunos presenciaram igualmente a entrega da instituição, após a intervenção técnica da direção do Grupo Desportivo Inter-Clube de Angola, em parceria com a companhia de transporte, o Amo Expresso. Na verdade, nós fizemos uma revitalização de tudo o quanto encontramos, desde o chão, as paredes, as cordas, tudo isso. Então, apenas revitalizamos e, no entanto, agregamos valores a essa grande academia. Pode parecer pequena, mas os meus olhos já são grandes. Porque aqui sairá grande cérebro para dirigir essa nação e certamente contribuir para Angola. Então, força Inter-Clube, bem haja. Tivemos a entrega das carteiras, porque os petistas estudavam em condições difíceis e hoje as condições estão completamente melhoradas. Há uma melhor acomodação, há uma melhor alegria também. Os miúdos sentem-se felizes, satisfeitos e a vontade de vir à escola aumenta cada vez mais. E isso nós queremos que haja sede de estudar. E nós criamos esse desejo nesses miúdos que querem estar permanente na escola, querem ir à busca do saber, do conhecimento para contribuir para o desenvolvimento da nossa Angola. Para os pais encarregados de educação, esta ação solidária constitui uma satisfação total, uma vez que os alunos agora terão mais condições para a execução do processo Ensino e Aprendizagem. Graças a Deus as crianças estão a estudar, achei bem, boa coisa. Não, de fato nós gostamos da presença do Angus Press e do Inter nesse respeito. Não, todo mundo está a gostar, sobretudo a Mordor aqui, estamos satisfeitos. Achei, fizeram boa coisa. E qual o sentimento que vem agora? Agradeço muito ao Angus Press e agradeço ao Inter por reapletar a escola. Muito obrigado que continue sempre assim. De fato nós gostamos imenso, a escola estava um bocado debilitada, não havia carteiras em condições. De fato gostamos da entrada do Angus Press. Estamos satisfeitos. Agora nossos filhos estão à vontade, estudam à vontade, eu tenho carteiras, boa pintura e boa estadia. O diretor do Projeto Social e Solidário, Abrão Joffrey, manifestou total alegria por este gesto do Interclube da Angola e da UAMU Express. O sentimento de sermos gratos por este jeito tão calorioso que nós recebemos hoje, por meio do Grupo Esportivo Interclube, de estar com a UAMU Express. Queremos dizer que estamos gratos por este presente. Destaca-se que o Complexo Escolar Comunitário de Rocha Pinto conta com mais de 500 estudantes inscritos em três turnos, contando com seis salas, uma secretaria, três quartos de banho, uma cantina escolar e igualmente uma papilaria. Bem, nós na verdade começamos falando um pouco de alfabetização, do ponto de vista da alfabetização, que é os módulos, esse um de adulto, nós estamos a falar, temos 400 estudantes a estudarem. Estamos a falar mamãe, jovem, que na verdade então das seis, passei às sete, cinquenta, oito horas, precisam ir vender, alguns precisam ir trabalhar. Já no horizonte do centro primário, estamos a contar com 600 alunos, totalizando ali quase 800 alunos matriculados neste ano letivo. Esta ação é manifestada sobre a reestruturação do Interclube da Angola e da UAMU Express. Inter. Força! Inter. Força!